E olha, deixa eu te contar que a Casa de Repouso de Pádua, em São Paulo, instalou uma Cortina do Abraço. Pois é, gente, a ação teve como objetivo minimizar um pouco a ansiedade e a saudade dos velhinhos, dos idosos que moram lá, por conta da proibição das visitas dos familiares. A instalação é na área externa de uma das unidades, inspirada no documentário 3 Minutos, Um Abraço. A unidade tem 30 idosos e serviu como um projeto piloto para ver se ia dar certo. Cada idoso podia receber duas pessoas da família pelo período de 10 minutos e, através de uma cortina de plástico transparente, foi possível ter contato físico e, assim, matar a saudade e receber o carinho tão esperado durante o isolamento e com todos os cuidados. Vamos assistir? Olá, Patrícia! Tudo bem com você? Tudo bem, Mira! Boa tarde! Boa tarde! Tudo certinho por aí? Tudo certo! Graças a Deus! Tá bom! Me fala uma coisa, eu sei que vocês fizeram um projeto muito bacana aí para amenizar um pouco a saudade dos idosos e também dos seus familiares, que é a Cortina do Abraço. Me fala, quem que teve essa ideia? Na verdade, Mira, a gente já está enfrentando esse isolamento aqui no residencial há mais ou menos quatro meses. Então, pensando aí nessas saudades que os idosos apresentam dos familiares e vice-versa, a gente acabou fazendo algumas pesquisas e elegendo a Cortina do Abraço por conta da seguridade, por conta da proximidade. Então, foi após algumas pesquisas que nós fizemos, no intuito de minimizar essas saudades mesmo. E o que vocês perceberam aí, né? A gente vai ver as imagens e tudo mais. O que vocês perceberam da importância que isso teve, principalmente para os idosos, né? Como que eles reagiram? Como que eles demonstraram a felicidade deles em ver os parentes? A gente, assim, desde que surgiu a ideia, que nós começamos a entrar em contato com os familiares e começamos a notificar também os nossos residentes, a gente percebeu que tinha uma alegria a mais, né? Então, eles perguntavam o tempo todo para a gente quando que era o dia mesmo que isso ia acontecer, como que seria essa cortina? Teve um entusiasmo, a gente sentiu que aquela semana foi uma semana mais leve, uma semana mais alegre. E no próprio dia, né? Você sentia a ansiedade deles aqui no residencial, até deu a impressão que eles se alimentavam melhor. Olha! Porque, realmente, quando a gente fala de sentimento, de emoção, a gente acaba... A questão da alegria, né? Acaba até fortalecendo o sistema imunológico mesmo. Então, se a gente for parar para pensar, foi até uma semana que a gente percebeu que eles estavam mais fortes. Olha, que legal, hein? Que bom perceber tudo isso. Melhora em cima de melhora. E do outro lado, os parentes, os filhos, os netos, o que eles acharam da ideia? Eles ficaram preocupados com a segurança? Como é que vocês iam fazer? Você acredita que não? Assim, como eles vêm acompanhando os nossos protocolos desde o início, então eles se sentem muito seguros quando a gente determina algum evento novo. Porque a gente tem total comprometimento com toda a segurança dos dois lados. Os nossos familiares também são um grupo de risco. Muitos dos familiares, eles são idosos, né? E a gente se preocupa com eles. Então, para chegar até a cortina, eles também passaram por uma criagem. Então, eles usavam equipamento de proteção individual, luva, uma manga que era esterilizada. Eles tinham que aferir a temperatura para a gente tirar, descartar qualquer suspeita. E a própria cortina também, ela é feita de um material que é esterilizado. Então, a cada uso, a gente conseguir esterilizar para a próxima pessoa poder utilizar. Muito legal, né? Muito bacana mesmo. E agora, vamos fazer sempre? Já está em mente quando é que vai ser o segundo encontro? Então, temos que fazer, né? Nós temos três unidades. A gente fez um evento piloto em uma das nossas unidades. Como deu super certo, com certeza nós vamos levar para as outras. E, se Deus quiser, tentar deixar aí pelo menos uma vez por mês para ir amenizando essas saudades. Muito bem. Parabéns, Patrícia. Parabéns a todos os envolvidos aí, viu? Valeu pela iniciativa. Eu imagino a felicidade de todos e é realmente isso que você falou. O afeto, o carinho e até a própria expectativa de ver os parentes vai fazer com que eles tenham os dias melhores, né? Obrigada e um beijo grande para você. Obrigada, eu que agradeço. Beijo, tchau. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Foi mais ou menos no início de fevereiro, que é a última vez que a gente se viu. Ah, foi uma experiência bacana. Foi muito bem organizada, seguindo todos os protocolos. Eu achei muito legal aqui a iniciativa da casa. Mas dá para sentir a sensação bem semelhante ao abraço direto, né? Eu achei bem bacana e bem seguro, tanto para parte dele quanto para nós. Ah, ele amou. Ele sempre gosta, né? Deve servir como espelho, porque dá para matar a saudade de um jeito cuidadoso, né? Eu achei muito legal. Deixa a gente assim mais à vontade. Foi muito gostoso. Para a Cristina, eu gostaria da minha neta e meu bisneto, né? Que eles também viessem, né? É. Seria bem legal. De vez em quando é bom a gente dar uma saída, como nós já fizemos muitas vezes. Fomos no parque. Outro dia eu estava lembrando, teve uma vez que nós saímos, nós fomos no cinema. Fomos assistir um filme novo que estreou do Chacrinha. Depois saímos no cinema, ainda fomos tomar um lanche lá na cidade, num restaurantezinho, um barzinho, né? Foi muito legal esse passeio. Eu tenho saudades desse passeio, porque foi assim muito gostoso, né? É. Espero que tenha outros, né? Muito bacana, né, gente? Pois é, essa pandemia aí, ela veio para a gente pensar um pouquinho nos outros também, né? A gente vive ainda numa correria tão grande, pensando nas nossas coisas, nos nossos sentimentos, correndo atrás de emprego, de grana, né? Para manter toda a nossa situação, mas a gente tem que parar e pensar nisso. Você já tinha parado aí para pensar em algum momento que existem idosos nessas condições, né? Precisando de movimentos como esse daí para matar um pouquinho da saudade dos filhos? Pois é, né? O idoso de amanhã já sabe quem vai ser, né? Eu, você aí de casa. Então, isso é bom, né? Isso aí eu acho que é um lado bom da pandemia. A gente tem que olhar um pouquinho e poder fazer alguma coisa diferente pelo próximo, né? Isso não é balela, não. Não estou falando da boca para fora, não. Atitudes como essa daí estão acontecendo realmente e são muito válidas. Parabéns a todos, viu?